Foi live. O que você tá comendo? Com. Começou? Tem gente já? Com as pessoas? Acabou de entrar o Alex. Quantas pessoas tem? Quantas? Seis. Sabe, família? Vou testar os games aqui. Da caçadinha de ontem, mano. Alguns consoles eu vou testar. Os outros já foram testados. O cara mandou vídeo pra mim. Tudo bonitinho. Então, o primeiro console pra ser testado aqui é o Phantom System. Veio com dois controles. O jogo do Pitfall. A pistola. Ele veio só no isopor. Certo? Não veio a luva nem a parte da caixa. Então eu já tinha colocado ele aqui. Tinha até ligado o console, mano. Minha surpresa, velho. Funcionou direitinho. O console é perfeitinho, mano. Ó. Chama que chama. Pulindo das pessoas. O tiro do poder do fogo. Morri. Enfim, Phantom System funcionando, certo? Disponível pra venda. Vou testar o próximo console aqui. O que eu pego agora? Vou testar agora o GameCube, mano. Veio com bastante jogos originais. Vamos ver qual vai ser essa ideia. Certo? O console tá até bonitinho, família. Deu uma limpada nele, entendeu? Vamos testar aqui agora o GameCube. Tá com o memory cardzinho aqui original. O GameCube eu não tenho a mínima ideia se tá funcionando ou não, rapaziada. Cabo original, fonte original, controle original e jogos, mano. Jogos originais, ó. Primeiro aqui é o Harry Potter, certo? Vamos lá desenrolar aqui o bagulho. Lembrando, esse vídeo vai pro YouTube, mano. Vou baixar essa live e vou deixar lá no YouTube, beleza? Quem quiser conhecer meu trabalho lá no YouTube, só ir lá na bio. O link tá na bio do Instagram, fechou? Primeira coisa que nós faz, parça. Liga na tomada e vê se o console vai ligar. Se o console ligar, nós colocamos ele na TV. Então, o console ligou. Vou deixar ele aqui em cima. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Não corre o risco de pegar direitos autorais, entendeu? Cabo de vídeo original, rapaziada. Cabo de vídeo original. Vou ligar o console. Se der imagem, parça, estouro. Conectar o controlezinho aqui, original também. Certo? Modelo japonês, tá bom? O console é japonês. Pegar um jogo que eu conheço aqui, parça. Peraí. Vamos pegar o Mario Kart aqui, rapaziada. Será que ele tem que colocar um joguinho aqui pra funcionar, velho? Não sei como que é essa fita aqui não, tio. Tá lendo, hein? Tá lendo. Não sei. Tá lendo esse erro. Não sei qual que é essa ideia de ser aqui não, parça. Família, não sei qual que é esse erro aqui. Não sei se o bagulho tem trava de região, velho. Não sei qual que é essa ideia de ser aqui não, tio. Não sei. Então eu vou levar isso aqui pro David Rael. Vai no Mongaguá pra dar uma olhadinha pra mim, que eu não conheço isso aqui, parça. Certo? Isso aqui tá dando um erro aqui, rapaziada. Eu não conheço. Beleza? Gamecube, então. Não vai pra venda ainda. Deixa eu tirar o cabo aqui. Felipe Lulu. Trio da Madalena. Só vê. Ah, o Felipe Lulu? É o Felipe das pessoas. Vamos lá. Vou testar agora, rapaziada. É o Sega Saturno, mano. Existe um cabo de força. Não trouxe. Pegou o cabo errado ainda. É isso mesmo, mano? Esse aqui. Esse aí é da coisa. Agora não. Pera aí, gente. Pega um cabo lá. Pega o cabo errado, né? Vamos lá. 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 Dona Leão. Vamos lá. 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 Vamos lá.